É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um laço, é um zol É teroba do campo, é o nó da madeira Caingatondei, é o mate da pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queira ou não queira É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José